Semana passada foi tão frenética com o UFC 262 que acabou que não falei sobre uma luta fundamental para a pretensão de dois notórios brasileiros. Sim, o Combate.com deu que Johnny Walker e Thiago Marreta vão se enfrentar num fight night lá para 25 de setembro, ou seja, em quatro meses. E o duelo não é só importante para a categoria até 93kg, afinal, são dois top 10, mas também para a manutenção de um deles no maior evento do mundo. Digo isso porque Marreta vem de três derrotas consecutivas e o Walker perdeu duas das últimas três, então são dois brasileiros pressionados pelo retrospecto recente. A primeira coisa que me chama a atenção sobre o casamento é como o fã brasileiro ainda se incomoda com esse tipo de situação, o que prova que por mais que o esporte tenha ficado bastante globalizado, o nosso nacionalismo esportivo ainda é extremamente enraizado. Lá no Instagram do sexto round, por exemplo, se lê coisas como conspiração contra os brasileiros, da grana White nos odeia e quer mandar um embora, etc, etc. Sim, há de fato a pressão pelo resultado, nenhum dos dois está em situação confortável, mas sinceramente acho que nenhum deles luta pelo emprego aqui. O Walker tinha perdido duas, quase ficou pelo caminho contra o Ryan Spann, mas acabou virando. Então a rigor o cara vem de vitória e está 5-2 no Ultimate. Ele ainda tem o tempo a seu favor, são só 29 anos, muita estrada pela frente. O UFC simplesmente não abriria mão de um cara com o perfil dele. Ou seja, nocauteador, com margem para progressão e amadurecimento, e que bem ou mal entretém, entrega lutas divertidas. A situação do Marreta já inspira mais cuidado. Se perdesse, serão quatro derrotas consecutivas com 37 anos. Não é um bom cenário. Mas ainda acho que ele teria mais uma chance por causa daquele velho fator, perdeu pra quem? Estamos falando de John Jones, o maior da história da categoria, Glover Teixeira, o atual desafiante número 1, e Alexander Rakic, o número 2 do ranking. Ou seja, até agora perdeu, mas perdeu pro que há de melhor na categoria. O Johnny, sim, por ser o décimo do ranking, já representa um pequeno passo atrás. Mas ainda assim, acho que o Marreta, que já entregou 11 nocautes no Ultimate a um dos recordistas, teria no mínimo outra oportunidade. Isso, claro, se ele ao menos mantiver o nível de competitividade das últimas rodadas. Vale lembrar, perdeu pro Jones numa decisão que poderia facilmente ter ido pra ele, deu o knockdown no Glover, e contra o Rakic foi 2x1 para o austríaco. Não foi goleada. Sobre o encaixe entre eles, não tem mistério algum. Se fizessem num ringue com as regras do Glory, daria na mesma, né? A chance de luta agarrada aqui é praticamente nula. Segundo o Fight Matrix, Johnny Walker ainda não quedou ninguém no UFC, e Thiago Marreta, com quase 8 anos de casa, não tentou quedar ninguém mais de uma vez. O Walker aqui vai ter claras vantagens físicas, é 8 anos mais jovem, tem 10 centímetros a mais de altura, 15 centímetros superior na envergadura, e tem a parte da criação, da imprevisibilidade. Já Marreta terá que driblar a diferença de tamanho, mas também tem um jogo mais ortodoxo, conciso e eficiente. A favor dele entra aí também experiência e nível de competição enfrentado. Pô, o cara pegou em sequência Blachowicz, Jones, Glover e Rakic. Já ganhou de Kevin Holland, Jack Hermanson, Anthony Smith, Jimmy Manua, já enfrentou Guégar Moussaça, campeão dos médios do Bellator, etc, etc. No currículo do Walker, o maior nome até hoje, o único top foi o agora Bellator Corey Anderson, que o nocauteou no primeiro round. A experiência também confere ao Marreta a vantagem da paciência. Ele consegue dosar, espaçar melhor as ações, ainda mais se essa for a luta principal do Fight Night, né? 5 rounds. Já o Walker ainda é muito acometido por aquela impulsividade da juventude, né? De querer definir no primeiro round a qualquer custo. Entrega uma tempestade grande no início, muitos não sobrevivem, é verdade, mas o Nikita Krylov, por exemplo, sobreviveu. E a gente viu como ele conseguiu neutralizar o brasileiro contra a grade, quedando, levando à fadiga. Esse, claro, não é o jogo do Marreta, que encara todo mundo de peito aberto, mas se o que importa aqui é o resultado, vale considerar a saída estratégica, pelo menos no início. Digo isso porque o Walker, cheio de energia e com o tamanho que tem, é bem embaçado ali nos primeiros minutos. Sobre os joelhos do Marreta, acho que em relação à confiança, ele vem numa crescente. Já o vimos chutando bem mais contra o Rakitic. O trauma foi grande, cirurgias e tal, então talvez só agora o vejamos mais desenvolto, mais parecido com o que conhecíamos. Sobre o lance da pressão psicológica, pelo resultado é bem difícil quantificar. O Walker, por exemplo, pode estar enxergando por outro ângulo, né? Que se vence o Marreta, vira top 5 pela primeira vez. Isso é motivação. No final das contas, ainda vejo um pequeno favoritismo a favor do veterano, do cara mais provado com competição de alto nível no Ultimate, o Marreta. Pouca coisa. Talvez 55 a 45 ou 60 a 40. Mas eu discordo frontalmente daqueles que acham que o Walker é galhofa, brincadeirinha e dança. É um desafio muito complexo, que tem que ser levado a sério e pode nocautear qualquer um. E como sempre, pessoal, isso é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam, em primeiro lugar, sobre o duelo dos brasileiros? Vocês são daqueles também que não gostam de ver um brasileiro eliminando o outro, passando o outro pra trás, ou já não se importam tanto a essa altura do campeonato? Pergunta 1. Pergunta 2. Quem vai vencer? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, camisas do sexto round, participar do nosso conteúdo e ajudar o canal a crescer. considere virar membro clicando no botão azul aqui embaixo e também confira a resenha de ontem, né? Eu falei sobre Slam Mahashev, o sucessor, o melhor amigo de Habib Magomedov. Será que ele tá sendo protegido pelo UFC por uma série de motivos? Pra conferir, é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. e até a próxima.